A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Eu quero agradecer a presença dos deputados Carlos Soares, Fernando Pacheco, substituindo o deputado Braulio Brás, Ulisses Gomes, professor Cleito, substituindo o deputado Dorgal. Estamos com o Ulisses Gomes à distância e o deputado Fernando Pacheco. Agradeço pela presença. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto, primeira fase, projeto de Lei nº 3.711, de 2022. Segundo turno, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de confissão e refinanciamento de dívidas de que trata o artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 178, de 2021 e das outras providências. O autor, o deputado Deltar Quinto, o relator, o ilustre deputado Cássio Soares, com a palavra. Aparecer para o segundo turno do projeto de Lei nº 3.711, de 2022, de autoridade do deputado Doutor Elita Arquínio. A proposição em epígrafe autoriza o Poder Executivo a celebrar o contrato de confissão e refinanciamento de dívidas de que trata o artigo 23 da Lei Complementar nº 178, de 2021 e da outras providências. Aprovado no primeiro turno na forma de substitutivo nº 1, retorna agora o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para dela receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, parágrafo 7, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. Segundo o autor, o projeto visa regularizar o pagamento de valores da dívida inadimplidos em virtude de decisões judiciais. Nesse sentido, ressalta que a medida é um importante instrumento para as contas públicas estaduais, uma vez que confere ao Estado condições favoráveis para tal. Amplamente debatido em primeiro turno, o projeto foi aprovado na forma de substitutivo nº 1, que aprimorou o escopo do projeto original ao autorizar o Executivo a oferecer garantias ou contra-garantias à União pelas obrigações assumidas no contrato refinanciamento. Conforme a manifestação desta comissão no primeiro turno, consideramos que a implementação das medidas constantes no vencido não contraria a legislação referente à matéria financeira e orçamentária, em especial à Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, reiteramos que a operação objeto de análise não tem o condão de auferir receitas para o Estado. Tampouco reflete um aumento no seu endividamento. Isto porque o seu objetivo, como anteriormente descrito, é refinanciar valores inadimplidos em decorrência de decisões judiciais, de forma a permitir a retomada do pagamento dessas parcelas com suspensão dos encargos de inadimplência. Por fim, com o intuito de sanar equívoco material, apresentamos o substitutivo nº 1 ao vencido, que incorpora ao texto artigo referente à entrada em vigor da futura lei nos exatos termos apresentados pelo autor, além de aprimorá-lo em relação à técnica legislativa. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em segundo turno, do projeto de lei nº 3.711, de 2022, na forma de substitutivo nº 1 ao vencido. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer? Para discutir. Com a palavra o deputado Carlos Soares. Senhor presidente, nobre colega, deputado professor Clayton, deputado Fernando Pacheco, deputado Ulisses Gomes, todos que nos acompanham, eu quero mais uma vez aqui render os meus cumprimentos ao autor do projeto, deputado, nosso presidente, deputado doutor Elita Arquínio, pela iniciativa. É bem sabido que as finanças públicas de Minas Gerais vêm sendo maquiadas ao longo dos últimos anos. Aquilo que vem sendo dito ao longo do tempo, ao longo dos últimos três anos, falando que as finanças de Minas foram colocadas no lugar, não é verdade. Ontem, inclusive, o senhor governador manifestou que há uma necessidade de adesão ao regime de recuperação fiscal, considerando a gravidade das finanças. O que houve verdadeiramente foi que, neste atual governo, sequer uma parcela da dívida com a União foi paga. Coisa inédita nos últimos, pelo menos, cinco mandatos de governadores. Todos os outros governadores pagaram as parcelas com a dívida com a União, com o governo federal, incluindo encargos, incluindo amortização da dívida, e este governo sequer pagou uma parcela. É muito fácil jogar a culpa, jogar os problemas, jogar a causa em governos anteriores. Mas o que foi feito neste governo para atenuar a dívida com a União? Quanto foi pago? É muito confortável estar sobre uma decisão liminar, dizendo que não paga-se a dívida. O Estado de Minas está desobrigado sob o efeito de liminar. O que o governo do Estado fez, junto ao governo federal? Sentou lá no Ministério da Economia e pediu uma renegociação de dívida? Fica jogando a conta aqui para essa Casa Legislativa aprovar um regime de recuperação fiscal que tira a autonomia de Minas Gerais? Já é passado a hora do governador pegar o avião que ele tanto anda, ir para Brasília, sentar com o presidente Bolsonaro, sentar com o ministro da Economia, Paulo Guedes e pedir para que Minas Gerais seja ouvida, para que seja reestabelecida o pagamento da dívida com a União dentro daquilo que é capaz o governo de Minas pagar. Nós devemos ser ouvidos e não ficar com faca no pescoço. Ora por uma liminar e ora por um regime de recuperação fiscal que já é sabido, os mineiros não desejam o regime de recuperação fiscal. Portanto, senhor governador, vamos mostrar serviço, vamos mostrar trabalho, vá à Brasília, sente com o presidente Bolsonaro, renegocie a dívida de Minas Gerais e retome os pagamentos. No atual governo, a nossa dívida, o nosso estoque da dívida com o governo federal nunca cresceu tanto. Por quê? Porque não se pagou. Não se pagou um mês sequer das parcelas. Nós estamos jogando os boletos para debaixo do colchão para ver uma hora o que dá. E o que o senhor está fazendo é procurar culpados que não o seu governo de pagar essas dívidas. É grave a situação. Mas essa responsabilidade é de vossa excelência, é do vosso governo e não adianta mais jogar culpa em governos anteriores. Já tem três anos e meio de gestão. Essa casa está votando aqui um projeto de lei que o autoriza a renegociar a dívida. Nós estamos remando para o mesmo lado. Se o seu governo deseja, governador, as soluções para Minas Gerais, esta Assembleia também deseja igual. Ou mais. E é por isso que eu estou aqui, presidente Elita Arquínio, meu caro professor Clayton, deputado Bruno Engler, todos presentes aqui. Nós estamos encaminhando pela aprovação deste parecer. Nós estamos discutindo, mas eu quero aproveitar para já encaminhar a aprovação deste projeto de lei que autoriza o governo do Estado. nós estamos dando uma carta de autorização para que o governador vá à Brasília renegociar a dívida de Minas Gerais com a União. Nós não queremos ser vítimas aqui de uma queda, de uma liminar, não sabemos qual será a decisão judicial, que deve ser respeitada, seja ela qual for, para que Minas tenha prejuízos sérios e graves. Estamos dando alternativas para que o governo resolva esse problema tão sério e tão grave. Tempos atrás, presidente, eu estive com o presidente do Senado, o mineiro Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, e perguntei a ele se era possível ele colaborar com a solução da renegociação da dívida de Minas Gerais com a União. Ele disse que estava à disposição de Minas Gerais para tal renegociação. Só que essa iniciativa não podia ser dele. Quem era o responsável por essa iniciativa era o governador do Estado. E eu levei essa mensagem ao secretário de governo, Igor Eto. Igor, presidente do Congresso Nacional, está à disposição de Minas Gerais para poder renegociar a dívida, ajudar nessa renegociação na força política que Minas Gerais precisa. E nada foi feito até agora, nada, silêncio e palavras ao vento quando vai para a imprensa e joga as contas para que a Assembleia Legislativa resolva os problemas que é de ordem do Poder Executivo. Então, senhor presidente, é um esclarecimento a toda a nossa população mineira de que a situação é dramática, é séria, é grave, mas que também não podemos mais tapar o sol com a pineira e deixar o governador fazendo uma oposição ao próprio governo, dizendo que o problema está instalado e que ele lava as mãos ao jogar aqui na casa um projeto extremamente maléfico para Minas Gerais, que é o regime de recuperação fiscal. A solução está aqui. Nós estamos autorizando o seu governo a poder bater lá em Brasília, no Palácio do Planalto, e renegociar a dívida com Minas Gerais, que é o que nós aguardamos. Continuamos aguardando, temos tempo para isso e esperamos que saiamos da inércia, que o governo do Estado possa sair da inércia, possa se movimentar e procurar alternativas. Quem joga todas as alternativas em um único caminho e esse caminho se fecha, fica sem caminho algum. Nós estamos dando alternativas, nós estamos dando um outro caminho que é muito mais salutar para Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar? Com a palavra, o deputado professor Cleiton, para discutir. Bom dia, senhor presidente, meu líder, deputado Cássio Soares, bom dia, deputado Bruno Engler, bom dia também aos amigos, deputado Fernando Pachico, deputado Ulisses Gomes, que participam dessa reunião de forma remota. Primeiro, presidente, deputado Elita Arquini, e eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa que demonstra que, mais uma vez, a Assembleia Legislativa assume um papel de protagonismo em uma situação que se tornou periclitante, preocupante, calamitosa, porque, como bem disse o deputado Cássio Soares, colocam uma faca no pescoço de Minas o tempo todo. E eu quero fazer das palavras do deputado Cássio Soares as minhas palavras. Ontem, nós fomos surpreendidos, mais uma vez, por uma postagem de um governador que está muito mais preocupado com rede social em soltar fake news do que, de fato, resolver os problemas de Minas Gerais. essa casa já demonstrou a sua insatisfação em relação a discutir um projeto que se mostrou ineficiente, ineficaz e, ao mesmo tempo, um projeto que estrangula os recursos públicos, que compromete o serviço público de qualidade e, consequentemente, coloca nas costas do servidor público todas as responsabilidades, e eu me refiro ao regime de recuperação fiscal. É surpreendente, deputado Cássio Soares, deputado Bruno Engler e demais deputados, nós temos um governador que ainda insiste em algo que deu errado. Aquela velha máxima de se pegar dinheiro com a agiota para pagar a agiota sempre se mostrou ineficaz. E é isso que representa o regime de recuperação fiscal. Na semana passada, doutor Elita Arquínio, o jornal Valor Econômico, ele faz uma publicação demonstrando que a dívida do Rio de Janeiro, após a assinatura do regime de recuperação fiscal, ela simplesmente triplicou. E por que nós vamos adotar um modelo desse aqui? Inclusive, se traz para dentro da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, eu não vou chamar nem de servidores, porque o que se instaurou ali foi uma verdadeira quadrilha. hoje, na Secretaria da Fazenda, um grupo do Rio de Janeiro que aprendeu a financiarizar recursos públicos, que aprendeu a utilizar recursos públicos para beneficiar-se e, ao mesmo tempo, construir ali uma série de privilégios, vide o salário que foi explicitado, que fora que fora pago ali a um funcionário que vem do Rio de Janeiro, que é o secretário adjunto, o tal do Luiz Fernando, é de nos causar uma grande indignação. É quadrilha. Uma quadrilha que está indiciada pela Justiça do Rio de Janeiro por uma das operações mais escandalosas da história, recente do Brasil, que levou, inclusive, à prisão de dois governadores e esse mesmo pessoal que comprometeu as finanças do Rio de Janeiro operam aqui em Minas Gerais. O que mais me surpreende nessa história toda é que o governador vem às redes sociais, deputado Carlos Soares, para criticar, eliminar. Por que essa eliminar que é tão ruim, então, ele não pediu para ela cair? Ele consegue ser incoerente em todos os momentos e fica aqui também a nossa indignação. Por que? No momento em que o governador precisava se posicionar junto ao Supremo Tribunal Federal para a negociação da Lei Candir, ele vai e se recusa a fazer o debate e aceita se ajoelhar diante da União para fazer um acordo que foi extremamente prejudicial, já que nós contávamos, doutor Elita Arquínio, com aquilo que a Assembleia apresentou ao próprio governo federal que era a possibilidade de renegociação dessa dívida, dando à União 60 anos para pagar aquilo que ela deve a Minas Gerais por conta das perdas que se acumularam de 1996 a 2018 dessa lei que foi extremamente prejudicial. Quero, mais uma vez, então, parabenizar o senhor que dá a oportunidade do governo do Estado de se posicionar junto à União sem que isso nos coloque de joelhos, sem que isso comprometa a autogestão do Estado, sem que isso faça com que Minas Gerais se transforme em um Estado subserviente e falido como se tornou o Estado do Rio de Janeiro após aderir ao regime de recuperação fiscal. Parabéns, doutor Elita Arquínio, parabéns ao deputado Picasso Soares por esse brilhante relatório. Muito obrigado. Eu gostaria também de fazer algumas considerações. Primeiramente, o professor Cleito que é professor de História, mas ele não está atento à história da administração de Minas Gerais por diversos governos. Nós sabemos que a dívida é histórica e que não tem só um governador anterior que é culpado. Se tem algum culpado ou alguns que não foi possível sempre enfrentar essa inflação crônica de um país que é de segundo para terceiro mundo, nós temos que reconhecer isso, sim, exatamente devido às más administrações e que a palavra republicano, do ponto de vista de conceito, é patrimônio do povo, república é patrimônio do povo. E para administrar o patrimônio do povo, a pessoa não pode pensar e administrar uma empresa. É uma empresa pública e não uma empresa privada. E ele joga contra a parede a Assembleia Legislativa nesse momento com esse regime de recuperação fiscal. O que foi possível através de consultas, a consultoria, todas as pessoas aqui da casa e de fora se empenharam para apresentar uma proposta que pedimos exatamente para discutir, mas não foi possível discutir até hoje. Então, agora, nós estamos querendo comparar exatamente a lei que foi feita o uso da Lei 159, a lei complementar, e nós buscamos ser orientados e compreender que a melhor saída seria essa proposta desse projeto de lei que está embasada na Constituição e que é uma saída honrosa que, quem sabe, pode dar certo, porque a outra nós já sabemos que não vai dar certo. Existem já exemplos de outros estados, do Rio de Janeiro, parece que Goiás também. Então, aí há uma, na verdade, um espírito do governador pensar que Minas Gerais é uma empresa privada e é dele. Ele está com muitos, ele está pensando de uma forma muito assim, buscando vestígios de ditadura que já passou no Brasil para administrar Minas Gerais. Nós temos muitos argumentos, as contrapartidas serão muito difíceis que a Lei 159 exige. E a Lei 178 começa a pagar imediatamente, dentro de 60 dias, a dívida que até hoje ele não resolveu pagar nada e está vivendo exatamente dessa liminar. E a responsabilidade é dele, não é da Assembleia. A Assembleia é um órgão que pode, juntamente com os outros poderes, facilitar a administração da existência do povo de Minas Gerais, principalmente os mais humildes. Ele vai congelar os salários todos dos servidores públicos, um crescimento vegetativo de Folha, e vai ser, tem mais de 15 argumentos. Enfim, essa dívida, se for paga pela nossa proposta, vai economizar durante 30 anos 53 bilhões. E assim, tem uma série de argumentos, que não é momento de falar aqui, até pode ser falado, mas demora mais. Nós queremos dizer o seguinte, que essa proposta nossa, ela viabiliza em Minas Gerais, tem sacrifício? Tem, o sacrifício é de todos, o patrimônio é do povo, a gente sabe disso, mas esse garrote que ele quer colocar com a proposta do regime de recuperação fiscal, ele inviabiliza até a administração do Estado ao longo do tempo. Quem vai administrar aqui vai ser o governo federal. Vai ser muito difícil a sobrevivência das pessoas. e esse aqui, apesar de um pouco sacrifício, de todos, que nós temos sempre vivido com sacrifício, principalmente a população mais humilde, mais pobre, então a gente está pensando em tentar sobreviver às famílias mais humildes, sobreviver. Olha a inflação como está, a cesta básica hoje, mínima, é 350, 400, e assim mesmo reais, e assim mesmo não dá para uma família de cinco, seis pessoas, está bem alimentada. Então, nós queremos aqui exatamente pedir o apoio dos companheiros, como já se manifestou aqui, e se tem, eu pergunto ao Bruno Engels, se quer fazer alguma consideração, não querendo, nós vamos colocar em votação o parecer do deputado Cássio Soares, e dizer que aqueles deputados que queiram ser contrário ao parecer do deputado Cássio Soares, se manifeste pelo microfone. Não havendo, está aprovado o parecer do deputado Cássio Soares, a quem eu quero agradecer pela compreensão, e também ele é do ramo, é especialista, é economista, e não existe, a coisa é complexa e a economia sempre, como um todo, tem que ser administrada pensando no todo, não na parte, não na iniciativa privada. Nós temos que pensar que o Brasil é, pela Constituição, pela forma de atuar, republicano, e o governador ainda não entendeu esse conceito. Então, nós vamos colocar... Ah, desculpe, desculpe, eu cometi um erro aqui. Como eu sou presidente, eu vou pedir ao deputado Cássio Soares para colocar em votação o parecer, porque o projeto é de minha autoria. Muito obrigado, deputado, presidente, doutor Elitair Quínio. Eu coloco em votação o parecer para o primeiro turno do projeto 3711, 3.711 de 2022. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, os deputados que discordem, que se manifestem pelo microfone, por gentileza. Não havendo quem discorde, está aprovado o parecer. Devolvo a presidência ao deputado doutor Elitair Quínio. Muito obrigado. O projeto de lei 971, barra de 2015, eu gostaria só de pedir desculpa pelo lapso da minha parte, pelo erro da minha parte, com relação ao regimento interno. O projeto de lei 971, barra de 2015, primeiro turno, proíbe a cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos apreendidos no Estado e das outras providências. O autor é o deputado Gustavo Valadares, o relator é a deputada Laura Serrano. Nós vamos retirar de pauta por falta de pressupostos. Então, está retirado de pauta. Projeto de lei número 1027, barra de 2019, primeiro turno, institui o polo audiovisual de Cataguases e região. O autor é o deputado Fernando Pacheco e o relator é o deputado que vos fala, deputado Elitair Quínio. Eu passo a fazer a leitura agora do parecer. de autoria do deputado antes disso, parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1027, barra de 2019, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. De autoria do deputado Fernando Pacheco, a proposição epíquica institui o polo audiovisual de Cataguases e região. O projeto de lei, fundamentação, o projeto de lei em análise visa instituir pelo polo audiovisual na região da zona da Mata Mineira, tendo Cataguases como município sede. A proposição determina que integram esse polo os municípios da mesma região da zona da Mata e estabelece diretrizes para a ação do poder público no sentido de incentivar a produção audiovisual e o desenvolvimento desse segmento. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não observou óbvices para a tramitação do projeto. No entanto, com o intuito de aperfeiçoar a técnica legislativa do texto, apresentou a emenda número 1 que harmoniza a nomenclatura do polo com a da emenda da proposição. E a emenda número 2 que altera a redação do artigo 2 modificando a previsão de reconhecimento do polo que, em vez de ser classificado como patrimônio imaterial do Estado, passa a ser classificado como de relevante interesse cultural. Por sua vez, a Comissão de Cultura ressaltou que nos últimos anos houve importante produção legislativa referente à área cultural. assim, o projeto em estudo viria a se juntar ao arcabouço normativo existente para o reconhecimento e a valorização desse importante setor da cultura, que é o da produção audiovisual. Por fim, opinou por sua aprovação com as emendas número 1 e 2 apresentadas pela comissão que a antecedeu. A Comissão de Desenvolvimento Econômico destacou que esse tipo de proposição não tem o condão de criar o ramo subjacente que se visa incentivar, pois não é a eventual aprovação da matéria ou mesmo o reconhecimento do arranjo produtivo local que determinarão a existência do setor audiovisual na região de Cataguase. Esse tipo de texto legal, como exemplo pelo autor em sua justificação, vem para reconhecer a existência e a importância de determinado setor e, a partir daí, poder instituir medidas adicionais para auxiliar em seu desenvolvimento. Ademais, considerou serem necessários aprimoramentos para citar expressamente os municípios incluídos no polo, já que o texto original da proposição cita em divisão regional que não é mais utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foram propostas também mudanças com o intuito de aperfeiçoamento da técnica legislativa, motivo pelo qual foi apresentado o substitutivo número 1, com o qual concordamos. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, destaca-se que o projeto não implica criação de despesa para o erário, nem o substitutivo proposto, uma que estabelecem apenas diretrizes para a implementação do polo audiovisual de Cataguases e região. Como o substitutivo apresentado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico aperfeiçoa a proposição, consideramos que ela merece prosperar nessa casa. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1027-2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, senhor presidente, meus caros deputados, para discutir o ilustre deputado Fernando Pacheco, que está à distância. Vamos ouvi-lo. Bom dia, deputado e presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, doutor Elie Tarquinio. Bom dia também ao deputado Cássio Soares, ao Ulisses Gomes, que esteve presente, acho que ainda se encontra, o professor Cleito, o Dorcal e o Bruno Engler, que todos eles abriram a reunião. Eu queria dizer, doutor Elie e demais deputados, que é de suma importância esse projeto de lei para a Zona da Mata, em função do estágio econômico meio estagnado que se encontra na Zona da Mata, que declinou economicamente, que já foi um polo industrial reconhecido como uma das regiões líderes da industrialização no Estado e hoje se encontra em penúltimo lugar no índice de desenvolvimento econômico, vamos dizer assim, do nosso Estado. E o projeto de lei 1027-2019 foi um dos primeiros projetos que eu apresentei logo no meu primeiro ano, no meu primeiro mandato. Eu já tenho conhecimento do que representa o polo audiovisual para a nossa cidade e a nossa região da Zona da Mata. E julgo também ser muito importante para o Estado e para o país, porque nós somos o berço do cinema nacional através de Humberto Mauro e tantos outros importantes nomes da cultura, do modernismo e também da cultura popular. E aí, doutor Elie, eu quero dizer para vocês que esse projeto de lei que institui o polo audiovisual em Cataguase, região, ele já é um arranjo produtivo local reconhecido pelo governo federal. Inclusive, já recebeu um aporte de 25 milhões para exatamente instalar todo o cenário, todo o enquadramento para um funcionamento de polo e de audiovisual na nossa cidade e região. Aqui nós fazemos animações, filmes de longa, metragem de curta, metragem, festivais de filmes. Já teve o Festival do Cineport também, que é filmes do Brasil e de Portugal que se apresentam até hoje entre Brasil e Portugal esse festival tão importante. e nos precisávamos de que isso fosse registrado na ordem jurídica do Estado de Minas Gerais. Esse é um caminho importante para nós podermos buscar junto ao Estado participação no ordenamento orçamentário do Estado, inclusive, deixando o Estado à disposição para poder resolver investir no audiovisual quando ele entender que é bom. E eu tenho certeza que é uma economia criativa que será muito bom para o Estado todo esse investimento, se ele quiser fazer, porque trará consigo a retomada da economia, principalmente pelas artes, pelos eventos e pela cultura. Esse fomento à economia criativa, ele é um marco regulatório que nós estamos querendo para exatamente as atividades artísticas e econômicas da Zona da Mata poder reverberar com mais profissionalismo. A produção é de conteúdo de imagem, de vídeo, de som, de cinema, de recrutamento de atores, de captar recursos e de mobilizar esse interessante vetor de crescimento econômico que, por extensão, também propicia um turismo e uma participação das diversas inteligências culturais. É uma retomada de crescimento, presidente, que nós temos já consolidado desde quando se instalou aqui o nosso polo audiovisual em 2002. Então, são 20 anos já de trajetória para pleitear junto ao governo do Estado essa situação do polo audiovisual ser reconhecido aqui em Minas Gerais. Então, dessa forma, presidente, eu quero pedir a todos que votem a favor desse projeto para ele prosperar e também ir para o plenário para a nossa região da Zona da Mata ter um bom projeto para ser apreciado por todos, iniciativa privada, setor público, empresas individuais e demais agentes culturais, porque entendemos que a Zona da Mata tem muito a matéria-prima para fazer filmes, para ter movimentos artísticos e para registrarmos esse arcadouço de matéria-prima que temos para servir do nosso memorial futuro, uma vez que o cinema, o audiovisual, ele consegue registrar momentos para uma eternidade de tempos e não ficar esquecido na história. Mas, o principal, também, é a retomada da economia. Então, eu quero pedir a todos vocês que acompanhem pela aprovação na comissão para depois nós irmos em plenário também convocarmos todos os deputados. Muito obrigado, presidente. Terminou? Nós agradecemos o deputado Fernando Pacheco pelas considerações, por discutir e vamos colocar o parecer em discussão. Continuamos ainda em discussão o parecer. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação o parecer. Senhores deputados, que são contrários ao parecer, queiram se manifestar pelo microfone. não havendo quem se manifeste, doa por aprovado. Vamos prosseguir. Projeto de lei número 1376, barra 2020, institui o passaporte equestre e dá outras providências. O autor, o deputado Bruno Engler, o relator, o deputado Cássio Soares. Senhor presidente, parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1376, de 2020, de autoria do deputado Bruno Engler, que institui o passaporte equestre e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. A Comissão de Agropecuária e Agroindústria acompanhou o posicionamento da comissão que a antecedeu. Vem agora o projeto para esta comissão para dela receber parecer. Segundo a proposição, todas as informações constantes no passaporte equestre serão prestadas por médico veterinário cadastrado como responsável técnico perante o órgão agropecuário competente. O documento deve ser individual e conter as informações atualizadas do animal constantes no artigo 3º sobre pena de aplicação de penalidades administrativas. A emissão do passaporte equestre, de acordo com o projeto, será feita diretamente pelo órgão agropecuário competente e terá validade de um ano. Sua regularidade estará vinculada à validade das vacinas, dos exames e dos atestados clínicos e laboratoriais obrigatórios aos equíneos. Certificados por laudo, cuja validade para exames negativos de anemia infecciosa e equina e para mormo será de seis meses. O autor, em sua justificação, ressaltou a importância da matéria, uma vez que é uma medida facilitadora aos proprietários de equídeos que encontram dificuldade com o transporte de seus animais, principalmente pela burocracia exacerbada do trâmite pela emissão da guia de transporte animal. Em sua análise preliminar, a CCJ considerou que a proposição atende os requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais legais de regência da matéria. A Comissão de Agropecuária e Agroindústria, em sua análise de mérito, ressaltou que o monitoramento do trânsito de animais é regulamentado pelas normas federais e também por leis e normas infralegais estaduais. Segundo a Comissão, o projeto constitui instrumento auxiliar no controle de doenças de equídeos, o que guarda uma correlação maior com a proteção das atividades econômicas que se servem da equideocultura ou que tenham como objeto do que propriamente com a salvaguarda da saúde pública. Nesse sentido, opinou pela sua aprovação na forma original. Do ponto de vista financeiro orçamentário, aspecto que compete a esta comissão, verificamos que a aprovação do projeto em tela não acarreta novas despesas ao erário, uma vez que ele disciplina as informações necessárias para a emissão do passaporte equestre. Sendo assim, senhor presidente, novos colegas, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1376 de 2020 em primeiro turno na forma original. É o parecer, senhor presidente. Sobre a mesa, uma proposta de emenda do projeto de emenda número 1, proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 1376 de 2020, dá-se a seguinte redação ao parágrafo 2º do artigo 6º. Artigo 6º, A validade dos laudos de exames negativos para anemia infecciosa equina e para mormo será definida em regulamento que atenda às normas federais e estudos de boas práticas para prevenção, controle e erradicação das doenças dos equídeos. Assinado, coronel Henrique, deputado coronel Henrique, ele é o autor. Agora nós vamos colocar em votação eu gostaria de pedir ao relator para se manifestar sobre esta emenda. Senhor presidente, eu manifesto contrariamente à emenda. em votação o parecer sobre a proposta de emenda não, salvo a proposta de emenda, em votação o parecer salvo a proposta de emenda do deputado e vamos colocar em votação salvo a proposta de emenda. os deputados que desejarem aprovar o parecer votem sim, os que desejarem rejeitar o parecer votem não. A não ser o nosso deputado que está à distância, Fernando Pacheco, ele pode se manifestar pelo microfone sim ou não. pois é. Ele foi manifestou pelo parecer que ele aprovou o parecer mas o parecer ele manifestou sim. Está certo. Está certo. Está certo. Então, nós vamos pedir aos deputados que se manifestem sim quando for favorável ao parecer quando não manifeste se não. Então, nós vamos perguntar o presidente vota sim ao parecer. Cássio Soares. Sim, senhor presidente. Professor Cleito, como vota você? Voto sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigo. Voto sim, presidente. Deputado Fernando Pacheco. Eu voto sim, presidente. Pois não, muito obrigado. então está aprovado o parecer. Em votação a emenda número 1. Os deputados que desejarem rejeitar a emenda, quer dizer, acompanhar o relator, votem não. Os que desejarem aprovar a emenda, votem sim. Então, eu voto não como presidente. A seguir, deputado Cássio Soares. Não, senhor presidente. Deputado professor Cleito. Acompanho o relator, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Acompanho o relator, presidente. Deputado Fernando Pacheco. Não, acompanho o relator também. Então, está rejeitada a emenda. A rejeitada a emenda do deputado Coronel Henrique. A proposta foi dele. Bom, vamos passar a seguinte. Muito bom, projeto. Agora, o projeto de lei número 2765 barra 2021. Meus amigos criadores de uma galerga. É, que altera o anexo quinto da lei 18.030 de 12 de janeiro de 2009. O autor é o deputado Cristiano Silveira. E, estou designando agora o relator Sargento Rodrigues, para que concorda de relatar esse projeto. Então, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Sim, presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2765 2021, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de autoria do deputado Cristiano Silveira. A proposição em epífago altera o anexo quinto da lei 18.030 de 12 de janeiro de 2009. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e Esporte, Lazer e Juventude e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber e aparecer nos termos do artigo 188 do regimento interno. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do referido do regimento, a proposição foi anexada ao projeto de lei 1150. Posteriormente, a requerimento do autor foi desanexada. A Comissão de Constituição e Justiça em sua análise preliminar concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria em sua forma original. Em seguida, foi a proposição analisada pela Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, que opinou pela sua aprovação com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber e aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 72 inciso 7 alínea CID do Regimento Interno. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2765 de 2021 com a emenda número 1 da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, sala das comissões 24 de maio de 2022. Este é o parecer, seu presidente. Em discussão, parecer. não há oradores inscritos, inceste a discussão. Em votação, o parecer do deputado Sargento Rodrigues. Como vota esse presidente, vota sim ao parecer. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto sim, senhor presidente. Deputado Sargento Rodrigues? Sim, presidente. Deputado professor Clay? Voto sim, presidente. Então, e o deputado Fernando Pacheco? Eu voto sim, presidente. Então, está aprovado o parecer do projeto de lei número, acho que é esse mesmo, não, não é esse, não. É do projeto de lei número 18.030, não, não, é o de claro. É que partiu. Ah, está aqui atrás. Projeto de lei 2.785. Projeto de lei 3.324, barra 2021, altera o quadro de cargos de provimento em comissão dos servidores da Justiça Militar e do Estado de Minas Gerais, previstos na lei número 23.755, de 6 de janeiro de 2021 e da outra providência. Autor do Tribunal de Justiça, o relator é o deputado Ulisses Gomes. Como ele não está, nós retiramos de pauta. Então, terceira fase, nós vamos aqui ter sobre a mesa, nós temos vários requerimentos a ser lidos e submetidos à votação. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os deputados que esse subscreve requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 223, inciso 12º do Regimento Interno, seja encaminhada ao secretário de Estado da Fazenda pedido de informações sobre o saldo existente em conta da titularidade do Estado de Minas Gerais na data de 1º de janeiro de 2021, ressaltando-se que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática Situação Fiscal do Estado, isso é para conhecer a Situação Fiscal do Estado, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, Fiscaliza mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 10 de 3 de 2022. Assinam o requerimento, deputado Elie Tarquin, deputado Ká Soares, deputado professor Cleito. Vamos de um por um. Nós vamos ler todos e colocar em bloco a votação. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei complementar nº 65 de 2021, que contém a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumenta o quantitativo de cargos nas carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais. Assina, deputado Ulisses Gomes. Terceiro, requerimento da comissão, requerimento 12.386, 2022. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do inciso 9º combinado com o artigo 223, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhada ao secretário de Estado da Fazenda pedido de informações sobre os valores das parcelas em caso de adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal e no caso de adesão ao artigo 23 da Lei Complementar 138, detalhando todas as parcelas ao longo dos anos até o fim do pagamento nas duas modalidades. 30 anos. Ressaltando-se que esta iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática Situação Fiscal do Estado no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais edição 2022 conforme o previsto no plano de trabalho apresentado em reuniões realizadas em 10 de 3 de 2022. Assino deputado Elitar Quino, deputado Ulisses Gomes e deputado Carlos Soares. Vamos a seguir mais um requerimento de número de número 12.387, 2022. O deputado que subscreve requer a vossa excelência conforme o regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao secretário de Estado de Fazenda pedido de informações sobre o conteúdo do plano de recuperação fiscal, explicitando quais as medidas legais seriam adotadas e quais contrapartidas seriam afastadas no plano, tendo-se em vista a tramitação de projeto de lei que requer a permissão para adesão no regime de recuperação fiscal, ressaltando-se que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática situação fiscal do Estado no ano da Assembleia fiscaliza mais edição 2022 conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 10 de 3 de 2022. Assino deputado ele está aqui no deputado Ulisses Gomes deixa eu ver se tem mais e mais o deputado Carlos Soares requerimento de número 12.388.2022 os deputados que esses subscrevem requer a vossa excelência nos termos do regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao secretário de Estado de Governo pedir de informações sobre quanto a mineradora Vale já repassou ao Caixa do Estado em virtude do acordo celebrado no TJMG ressaltando-se que esta iniciativa integra as atividades de monitoramento incentivo por esta comissão da temática situação fiscal do Estado no âmbito da Assembleia Legislativa fiscaliza mais edição de 2022 conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 10 de 3 de 2022. Assino deputado Ulisses Gomes e deputado Carlos Soares requerimento número 12.389 de 2022 os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda pedido de informação sobre o crescimento vegetativo das desmais despesas nos últimos 10 anos excetuando-se o crescimento vegetativo da folha no período ressaltando-se que esta iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão temática situação fiscal do Estado no âmbito da Assembleia fiscaliza mais edição 2022 conforme previsto no plano de trabalho apresentado na reunião realizada em 10 de 3 de 2022. Assino deputado Editar com o deputado Ulisses Gomes deputado Cássio Soares requerimento número 12.390 barra 2022 os deputados que se subscrevem requer vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 combinado com o artigo 233 inciso 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda ao secretário de Estado de Governo e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedindo informações sobre quais os repassos de recursos feitos como transferência voluntária entre Estado de Minas Gerais e municípios de Belo Horizonte entre 2019 e 2021 descrevendo qual o objeto do gasto o valor do gasto e a situação em que encontram se encontram ressaltando-se que esta iniciativa integra as atividades de monitoramento intercípio por esta comissão de temática situação fiscal do Estado no ano da Assembleia fiscaliza mais edição 2022 conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 10 de 3 de 2022 assina Elita Aquino deputado Carlos Soares deputado Ulisses Gomes requerimento número 12 391 2022 os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do regimento interno seja encaminhado ao secretário do Estado da Fazenda pedindo informações sobre as razões pelas quais os restos a pagar do Estado excetuando-se o serviço da dívida estão aumentando no período entre 2019 e hoje tendo-se em vista o aumento da arrecadação e a desnecessidade de pagamento das parcelas da dívida ressaltando-se que essa iniciativa entrega as atividades de monitoramento de círculo desta comissão situação do Estado situação fiscal do Estado no ano da Assembleia Assembleia fiscaliza mais edição 2022 conforme previsto no plano de trabalho apresentado na reunião realizada em 10 de 3 de 22 assina ele está aqui no deputado Cássio Soares deputado Luiz Gomes requerimento número 12 392 os deputados que se subscrevem requerem a vossa excelência conforme o regimento interno seja encaminhado ao secretário do Estado da Fazenda à Secretaria de Estado Planejamento e Gestão e ao secretário de Estado do Governo pedido de informações sobre quantos hospitais escolas estradas foram construídas no período 2019-2022 destacando qual município o valor da obra e a fase em que a obra se encontra ressaltando-se que esta iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática situação fiscal do Estado no âmbito da Assembleia Fiscaliza mais edição 20-22 conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 10 de 3 de 2022 assim do deputado Elitato Luiz Gomes e deputado Cássio Soares Comissão Requerimento número 12 393 Os deputados que sobrecrevem requerem a vossa excelência conforme o regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda e ao secretário de Estado de Governo pedido de informações sobre qual seria o critério para distribuição de recursos por meio de transferências voluntárias para os municípios mineiros nos anos de 2021 e 2022 que superem os valores de 50 mil reais e se existe no governo planejamento para o atendimento de outros municípios ressaltando-se que essa iniciativa entrega as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática situação fiscal do Estado no âmbito da Assembleia Fiscaliza mais edição 2022 conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 10 de 3 de 2022 assim o deputado Editar Crino deputado Cássio Soares e deputado Ulisses Gomes requerimento requerimento número 12 394 os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência conforme o regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado do governo e ao secretário de Estado de Fazenda pedido de informações sobre quais foram as transferências voluntárias realizadas pelo Estado aos municípios que supere o valor de 50 mil nos anos de 2021 e 2022 exceto antes nesse caso as transferências decorrentes das emendas impositivas quais cidades foram beneficiadas quais os valores e quais os objetos desses convênios ou resoluções interrogação ressaltando-se que essa iniciativa integra as atividades que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática situação fiscaliza do Estado no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais edição 2022 conforme previsto no plano de trabalho apresentado nas reuniões realizadas em 10 de 3 de 22 assim o deputado Elita Arquim e o deputado Ulisses Gomes e mais o deputado Cássio Soares requerimento número 12 395 os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda pedido informações sobre a existência de saldo em contas suficientes para arcar com o serviço da dívida pública de Minas Gerais caso eliminar do STF seja derrubada levando-se em conta que há quatro anos o Estado não paga nenhum valor com relação à dívida tendo economizado cerca de 35 bilhões de reais com essa liminar e tenha obtido uma arrecadação recorde puxada pela inflação ressaltando-se que essa iniciativa integra as atividades de monitoramento incensível por essa comissão da temática situação fiscal do Estado no ano da Assembleia fiscaliza mais edição 2022 conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 10 do 3 de 2022 assim ele está com o deputado Cássio o deputado do Luiz de Bombe acho que o último bom está terminado esses são os requerimentos se tem alguém que queira encaminhar algum requerimento não havendo nós vamos colocar em votação os requerimentos de em forma de bloco senhores deputados que aprovam esses requerimentos todos esses requerimentos estejam de acordo permaneçam como se encontram aprovado ah bom precisa agora a votação nominal do deputado da distância deputado Fernando Pacheco pela aprovação dos requerimentos em bloco presidente obrigado viu então está aprovado todos esses requerimentos estão aprovados todos esses requerimentos vamos lá me dar um fala comandado acabou cumprido a finalidade pergunta os senhores deputados tem algumas considerações a fazer não tendo tem alguém quer falar não tendo cumprido a finalidade da reunião determinamos a lavratura da ata e agradecemos a todos pela paciência a tolerância com essa dívida tão grande que nós vamos ter que trabalhar mais ainda então agradeço a presença de todos muito obrigado obrigado